Eu fiquei louco ao te ver passar O teu perfume se espalhou no ar Não acreditei quando sorriu pra mim Eu te convidei e você disse sim Pro meio da pista você me levou Sei que eu esperasse e você me beijou E quando a música parou Não pude acreditar Abri os olhos e você não está lá Eu acredito que você está Quero dizer que seja o meu som Preciso te abraçar e te beijar Eu vou morar com você Tenho outra chance de poder te ver Nosso romance vai acontecer Tenho outra chance de poder te ver Nosso romance vai acontecer Não sei por que faz assim ficar tão longe de mim Eu não, eu não já entendo Não sei por que faz assim ficar tão longe de mim Eu não, eu não já entendo Não sei por que faz assim ficar tão longe de mim Eu não, eu não, eu não já entendo Eu não, eu não já entendo Eu fiquei louco ao te ver passar O teu perfume se espalhou no ar Não acreditei quando sorriu pra mim Eu te convidei e você disse sim Pro meio da pista você me levou Sei que eu esperasse e você me beijou E quando a música parou Não pude acreditar Abri os olhos e você não está lá Não acredito onde você está Quem é que você está Quero que seja E meus sonhos Preciso te abraçar E te beijar Eu vou morar com você Tenho outra chance de poder te ver Nosso romance vai acontecer Ele vai acontecer Tenho outra chance de poder te ver Nosso romance vai acontecer Vai acontecer Não sei por que faz assim ficar tão longe de mim Eu não, eu não sei, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.